Música Oh my God 20 metri due morti Tu asавilu Si Música 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 Muito bom! Muito bom! Muito bom! Bem, irmão! Bem, irmão! Bem! Bem, irmão! Bem, irmão! Bem, irmão! Bem, irmão! É o que é a espada! Tem tremendo o ful de bordo! Vamos! Puxa! Meca! Oh, não sei se faz de ver goto lá na handa aí.